Você me vê a cabeça Me tira de sério Vários anos que um dia fiz pra mim Faz pensar em que a vida é tão fácil Eu sempre vou e volto e desejo Nos braços não me desci Você não me quer de verdade No quanto eu sou Não vai estar de mim Eu vivo seguindo os teus passos Eu sempre estou preso em teus passos Eu sempre vou e volto e me deixo Ei, Tata! Eu sempre vou e volto e me deixo Por que não me liberta dessa paixão Por que você não me ensinou Por que não deixa livre o meu coração Mas tem que me prender, tem que ser o sim Só pra me deixar louco por você Só pra ser alguém que vive sempre a seu desmoron Por um segundo de amor Mas tem que me prender, tem que ser o sim Só pra me deixar louco por você Só pra ser alguém que vive inteiro a seu desmoron Por um segundo de amor Plástico Perilho Dessa vez ó